Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal No Anzinho Vaqueiro E galera, o Celso Júnior montando o outro cavalo, Imperador Roxo Estil É um filho do Diego Estil, que está com 100 batidas, duas 100 batidas quer dizer na categoria profissional Na esteira, o grande vaqueiro Celso Vitório montando o cavalo Solano Rei É dois animais sensacionais, Imperador Roxo Estil, jovem cavalo que corre no derby e está com 200 batidas do profissional Já ganhou uma etapa do portal, que foi lá no Parque Genésio Araújo, rachado com duas férias E aí estão com 100 batidas, será que eles podem ser os campeões? Porque está rachado Delvando no Escobafete, Renan no Pokémon, Celso Júnior, Celso Vitório, Renato Está várias duplas sensacionais E aí E aí